Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que autorizou o show de Gustavo Lima na Festa da Banana O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, suspendeu a decisão de um juiz plantonista do Tribunal de Justiça da Bahia que havia liberado a realização dos shows previstos na Festa da Banana no município de Teolândia Neste domingo a programação contava com o show do cantor Gustavo Lima O Ministério Público da Bahia acionou a justiça após suspeitas de irregularidades nos gastos com a organização do evento sobretudo com relação ao cachê pago ao cantor O juízo de primeiro grau concedeu pedido liminar suspendendo a realização do evento Mas o município recorreu e no sábado, véspera do show de Gustavo Lima, o juiz plantonista do TJ da Bahia liberou a realização do evento sob o argumento de que eventuais rescisões contratuais prejudicariam ainda mais a situação financeira do município que ficaria sem a renda da Festa da Banana O MP então recorreu ao STJ para suspender a decisão No pedido alegou, entre outras coisas, que não há comprovação nos autos de empenhos já realizados para o pagamento dos shows Além disso, apontou lesão à economia pública Ao analisar o caso, o ministro Humberto Martins considerou que o gasto de altos valores com a Festa da Banana para um município de apenas 20 mil habitantes e em situação de emergência declarada justifica a providência tomada inicialmente de suspender a realização do evento O ministro ressaltou ainda que eventuais gastos já adiantados pelo município não constituem fonte de argumento suficiente para autorizar o despêndio total do evento pois esses valores podem ser recuperados diante da não realização do show